Calma, calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Chupo sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar, tu pode gozar, tu pode que pode que pode gozar Calma que eu vou pôr na boca, calma que eu vou te chupar Chupo sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar, tu pode gozar, tu pode que pode que pode gozar Chupo sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar, tu pode gozar, tu pode que pode que pode gozar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá? Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Quem dá pra jogar no quimca é bola pra geral ver Quem dá pra jogar no quimca é bola pra geral ver Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar É o DS de novo, aí cê gosta, né? Bá barulho pra ela aí, pô, que ela acabou de chegar DJ Uê, pô Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Calma, calma que eu vou pôr na boca Calma que eu vou te chupar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar, tu pode gozar Tu pode que pode que pode gozar Calma que eu vou pôr na boca Calma que eu vou te chupar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Tu pode gozar, tu pode gozar Tu pode que pode que pode gozar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Hoje o pós tá ligado e todo mundo quer você Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Hoje eu vou comer o cu dessa FDB Quindalma joga no Quimca é bola pra geral ver Quindalma joga no Quimca é bola pra geral ver Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar Chupou sem botar o dente pra eu não te machucar É o DS de novo, aí cê gosta né? Bá barulho pra ela aí pô, que ela acabou de chegar DJ U aí pô! Aí cê gosta né? Aí cê gosta né? E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo tá?